Olha só, Fred volta com a gente. Nossa, que lamentável, hein? Uma grávida, uma mulher gestante, é suspeita de furtar acessórios e roupas em lojas. Ah, nem... Ela tava acompanhada, Fred, também? Pois é, Branquinha, isso aí prova de que bandido também namora em bucha, né? Nesse caso ela tava, sim, acompanhada aí de um homem que ajudava, inclusive. Eles entraram, Branquinha, na mesma avenida, em duas lojas na sequência. Eles foram lá na primeira loja de acessórios, na avenida Dona Hilda Araújo Manso Figueiredo, em Aparecida de Goiânia. Essa primeira loja de acessórios, eles pediram pra olhar uma bolsa. Assim que a mulher do caixa foi embalar a bolsa, o comparsa da mulher estava furtando os acessórios, como as imagens mostram aí. Depois que eles fizeram a limpa ali, roubaram o que quiseram, levaram ali o que eles podiam levar dessa primeira loja de acessórios, eles foram a uma outra loja. No mesmo momento, na mesma avenida, saíram desse furto, foram pra outro furto, onde também deram prejuízo. A gente percebe que os dois agem de forma articulada. Eles começam a conversar, geralmente com a vendedora ou a pessoa que tá no caixa. Um deles acaba tirando a atenção de quem tá fazendo atendimento e o outro comete os crimes. As imagens devem ajudar a polícia e a gente inclusive pede, né, pra quem tá assistindo, se de repente conhecer um desses dois aí, que entra em contato com a polícia, através do 190 e também com a polícia civil, através do 197. É importante que a sociedade ajude. A mulher aí tá grávida, mesmo assim, isso não foi nenhuma dificuldade pra ela cometer o crime. Como eu disse, o bandido, ele sempre encontra essas maneiras de tentar ali ludibriar, dizer, ah, eu sou uma coitadinha e tal, não vou fazer nada. Mas essa aí deixou um prejuízo acompanhada desse outro Canela de Sariema aí, que é o bandido, mão de macaco, que tava junto dela. Então, eles sempre agem os dois e buscam várias lojas na mesma região, dando prejuízo para o comerciante. Branquinho? Ah, não. O que que é isso? Eu não vou nem zoar muito com a cara dela, por causa da condição que ela tá, né? Uma mulher tá gestante, é uma benção tão grande. E aí, olha, fazendo um negócio desse, o que que ela vai passar, né, pro bebê que tá dentro dela? Gente, o que que é isso, cara? Ridículo. E assim, se fosse, pelo menos o que a lei fala, né, a questão do princípio da insignificância, furto famélico, às vezes tá passando dificuldade, não tem o que comer em casa, e tá gestante, precisa experimentar, foi lá, pegou um pacote de bolacha, sei lá, alguma coisa. Aí, isso aí, acessórios, roupas, ah, não, desculpa aí, casal sem vergonha, que casal sem vergonha, ei lá, amor de Deus, coisa ridícula, né, Fred? Valeu, meu irmão, muito obrigado pelas informações.